Chega de bloqueio de anúncios no Facebook. No vídeo de hoje, pra você que tá tomando bloqueio com rifa, com nicho black, iGame, qualquer coisa, eu vou dar um caminho pra você não ser bloqueado. Vou dar um passo a passo aqui usando uma ferramenta chamada Cloaker. E eu quero mostrar o melhor Cloaker que tem hoje no mercado. Então, se você ainda não tá seguindo meu canal, já dá um like aqui e se inscreve pra receber mais e mais dicas sobre rifa, sobre marketing digital e tráfego, principalmente pra nicho black. E sem mais delongas, sem vinheta, direto ao ponto, pra você que não me conhece, meu nome é Thiago Guimarães, sou especialista em tráfego pago e marketing pra rifas, que é um nicho black. E no vídeo de hoje, pra você que tá começando ou quer começar, tá com medo de banimento, tá com medo aí de ter anúncios bloqueados, eu quero falar pra você sobre uma ferramenta muito poderosa que a gente já tá usando há um tempo, né, que eu vou mostrar pra vocês aqui, que é um Cloaker, tá? O que que é um Cloaker? Pra você que não conhece, tá? Pra você que é avançado, só vou dar uma explicação pra gente introduzir essa ferramenta aqui. Pra mim, é o melhor Cloaker do mercado e eu vou fazer um comparativo dessa ferramenta com outros Cloakers no final, tá? Pra você, no final desse vídeo eu vou mostrar o porquê que esse Cloaker, eu vou mostrar que essa ferramenta ela é a melhor do mercado pra esse tipo, pra esse assunto que a gente precisa, que é pra não tomar bloqueio pra quem principalmente tá mexendo com RIF, iGame, tá? Então vamos lá, o que que é um Cloaker? Um Cloaker é um mascarador de URL, tá? Então o que que é um mascarador de URL? É uma URL que você vai mandar a pessoa pra um destino. Então normalmente a gente usa pra bloquear o robô do Facebook, do Google, né? Pra gente mandar ele pra outro lugar. Então normalmente isso é muito bom pra quem trabalha com ofertas Black, que são ofertas aí que tomam muito bloqueio, que vão contra as políticas de anúncios de ferramentas como Facebook, Instagram, YouTube, Google e outras. Então a priori é assim, você precisa de uma página white, ou seja, uma página que tem uma copy mais tranquila ou uma página que você sabe que aquele anúncio vai ser aprovado. Nesse exemplo aqui, Thiago, eu preciso fazer uma outra página? Não, eu vou te mostrar como você vai usar o seu próprio perfil do Instagram. Mas calma que eu vou te dar o passo a passo. Não, você precisa de uma página white e da sua página Black, da sua oferta Black. Por quê? Porque quando você, quando o robô do Facebook, lá dos anúncios, ele for verificar aquela página, o Crocker vai mandar ele pra página white. E quando for um usuário normal, utilizando ali os anúncios, você vai mandar pra sua oferta principal. Então assim, você não vai tomar bloqueio. Pra galera que me segue, do Niche de Rifas, então por exemplo, quando você vai fazer o seu anúncio, o Crocker, ele percebe ali, e a gente vai criar uma regra, né? Eu vou mostrar como criar essa regra. A gente vai criar uma regra pra que quando for o robô do Facebook, o Crocker vai mandar o robô do Facebook pro nosso Instagram, página white. E quando for um usuário normal, um cliente, um lead, um potencial cliente, ele vai mandar pra página da rifa. Aí você faz adaptação aí pro seu iGame, pra sua oferta Black, pro que for, tá? Então o Crocker é esse. Ele é um redirecionador de URL e a gente vai, vou mostrar pra vocês essa ferramenta. No final, depois que eu fizer esse passo a passo, eu vou dizer o porquê que essa ferramenta, ela é a melhor hoje no mercado de marketing digital, principalmente pra quem trabalha com nicho Black, tá? Então, vou mostrar o passo a passo, não se preocupe se você ainda não tá me seguindo, dá um like aqui e me segue, porque esse tópico aqui é importantíssimo. E agora eu vou compartilhar a minha tela com você. Então vamos lá. Compartilhando a tela aqui do Omnis Link, calma, o link dessa ferramenta vai estar na descrição desse vídeo. Então para, depois do final do vídeo, pra você não perder nada, você faz um passo a passo, tá? O que a gente vai precisar aqui? A gente precisa da página da rifa, a página Black, e a gente vai usar aqui o meu Instagram como página White, tá? Mas eu poderia usar desse meu cliente aqui, tá? Que seria a Whitesort, então poderia usar o próprio Instagram deles, tá? Então vamos fazer desse jeito, Instagram do cliente a gente vai usar como página White, e aqui essa é a página Black da rifa, tá? Então você vai entrar aqui no Omnis Link, vai clicar aqui em Shorted Link, que é encurtador de links, e aí você vai criar aqui um novo encurtador de links, tá? Qual é o link que a gente vai encurtar? Aqui eu vou pegar o link da minha rifa, tá? Então o primeiro link eu vou colocar aqui, eu vou colocar o link da minha rifa. Aqui no encurtador, o que você vai colocar? Coloca o nome do seu cliente aí, o nome da sua rifa, tá? Então aqui é o Whitesort. Deixa eu só colocar um... Você pode colocar qualquer coisa, tá? É só porque eu tenho quase certeza que eu já criei aqui dentro pra esse cliente. Então aqui vai ser LP, o Whitesort, mas aqui você pode colocar, por exemplo, seu nome, né? Então seu nome, então Omnis Link seu nome, nome da empresa, né? Mas eu vou colocar aqui LP, o Whitesort, só pra não ter perigo de ele dar algum bloqueio aqui, porque eu acho que eu já criei pra um cliente aqui, tá? Então o que que acontece? Você cria aqui, então eu vou criar essa URL encurtada e ele já acabou de criar pra mim. Então pronto, a nossa URL vai ser essa aqui, omnis.link.lp.whitesort. E agora a gente vai criar a regra do cloaker. Lembrando, eu vou criar uma regra que quando o robô do Facebook for analisar o anúncio pra ver se ele é black ou não, pra ver se ele vai bloquear ou não o anúncio, ele vai encaminhar o meu, o robô do Facebook, o robô do algoritmo aí pra dentro do Instagram. Quando for um cliente, a gente vai mandar ele pra página da rifa. Como que a gente vai fazer, tá? Eu não vou entrar em mais detalhes, tá? Mas antes da gente falar aqui, você pode inclusive instalar o pixel nessa, nesse encurtador aqui, tá? Nesse cloaker. Então é só você pegar aqui e fazer a configuração do pixel. Eu não vou fazer aqui agora porque não é tópico desse vídeo, tá? Então a gente vai falar única e exclusivamente sobre esse cloaker. Lembrando que depois eu vou fazer um comparativo desse cloaker aqui, tá? Então beleza. O que você vai fazer? Você vai vir aqui em targeting. Não, desculpa. É aqui em cloaking, tá? Cloaking e... Não, é target mesmo, tá? É target mesmo. Você vai vir aqui em targeting e vai colocar aqui, ó. O que que é o seu target aqui? Então qual o target que eu quero? Eu quero por sistema operacional. Então eu vou criar uma regra que, de acordo com o sistema operacional do usuário, da pessoa que vai acessar esse link, ele vai encaminhar pra essa página. Tiago, e como que nós vamos saber quando é um robô do Facebook ou não? Qual regra a gente vai criar? Então eu vou criar aqui, eu vou criar pra todos os sistemas operacionais. Então primeiro, quando eu sei que o robô do Facebook, ele não vai acessar via, por um sistema operacional iOS, então ele não vai acessar por um iPhone. E eu sei também que ele não vai acessar por um dispositivo celular, tá? Então eu costumo fazer assim pra gente dar bastante certo. Tem diversas outras regras aqui, que é por país, que é por dispositivo, por linguagem do navegador, pra você fazer um teste A, B, eu prefiro, e pra mim dá muito certo, é colocando como alvo o sistema operacional. Então aqui, eu vou primeiro fazer todos os sistemas operacionais. Então Windows, eu vou fazer aqui pra OS X, eu vou fazer aqui pra o Linux, eu vou fazer aqui pra Ubuntu, e eu vou fazer aqui para Chrome OS, tá? Então qual é, a minha regra é escolha por sistema operacional. Então quando o usuário abrir por esses sistemas operacionais iOS ou Android, eu sei que eles estão vindo do meu anúncio, né? Então que eles estão vindo das redes sociais. Então nesse caso aqui, a gente vai colocar o link da rifa, tá? Ou o link Black, da sua página Black aí, para os sistemas operacionais iOS e Android, tá? Nos outros, então eu vou, como a gente tem um risco muito grande do robô do Facebook estar acessando por um sistema Windows e na maioria por Linux, né? Que são máquinas virtuais, então a gente vai colocar aqui em todos os outros sistemas operacionais, a página do nosso Instagram, tá? Então a gente vai colocar aqui, ó, a página do nosso Instagram. Então quando qualquer pessoa, robô ou não, acessar por um sistema operacional Windows, né? Então quando ele acessar pelo desktop, vai jogar ele para a nossa página. Mas mais de 90% do tráfego dos nossos anúncios vão vir desses dois sistemas operacionais e essa regra para a gente vai ser muito boa, tá? O que eu vou fazer aqui mais? Eu vou pegar aqui na página do Cloaking. Então aqui eu vou marcar aqui, ó, o URL do Cloaking. Eu vou marcar essa página. Eu vou fazer essa marcação aqui, tá? Então ele vai ocultar aqui a origem inicial. E aqui eu vou colocar um título na página do Cloaking. Então aqui você pode colocar o nome da sua rifa. Tem uma coisa que eu testei aqui que para mim deu muito bom, tá? Para mim deu muito bom. Eu coloquei um CTA aqui. Eu coloquei compra agora, tá? Eu coloquei um compra agora. Então o que eu colocar aqui vai ser o que vai aparecer nesse título da página aqui em cima, ó, gente. Então aqui nesse lugar do Clique Rifas vai aparecer o compra agora, tá? Favicon, eu vou escolher um Favicon aqui. Eu gosto muito, gente, de escolher. Aí é questão de neuromarketing, tá? Eu gosto muito de escolher aquele... Eu coloco aqui aquele rostinho da moedinha, tá? O rostinho do dinheiro. Então a gente vai escolher o Favicon que vai ser o que vai aparecer aqui, ó, nessa logozinha da minha página do Cloaking, tá? Então você pode colocar aqui compre agora um CTA ou você coloca o nome da empresa barra rifa, tá? Como a gente fala muito de rifa aqui, vou dar esse exemplo de rifas, tá? E aqui, o que você vai fazer agora? Você vai clicar, não precisa mexer em mais nada. Então, recapitulando, a gente escolheu o Targeting. Então o meu Targeting aqui, o meu alvo é o sistema operacional, que ele identifica o sistema operacional. Quando ele identificar o sistema operacional for de iPhone ou de Android, ele vai mandar... Eu coloquei aqui pra escolher a página da nossa rifa. Quando ele for de qualquer outro sistema operacional, nós vamos mandar ele pro nosso Instagram ou você manda pra sua página white aí, pra onde você quiser, tá? Salvei aqui. Salvei aqui. Já tá pronto, tá? Já tá pronto. Vamos copiar aqui o link. Então eu já posso usar esse link aqui. Depois você faz a sua configuração do pixel aqui, tá? Não é tópico dessa aula. Então eu vou abrir aqui. Ele ainda não tá pronto. Ainda deve estar em apontamento. Mas aqui vai ser só você copiar e começar a usar aqui, tá? Só você copiar aqui. Você vai colocar esse link aqui no seu anúncio, tá? Então, partindo pra parte final. Vamos agora pra parte final fazer um comparativo. Por que que essa ferramenta aqui é muito boa em vista dos outros cliques. Deixa eu parar de compartilhar a minha tela. Então vamos lá, pessoal. Por que que essa ferramenta, o Omnis Link, ela é melhor do que as outras ferramentas de cloaking no mercado, tá? Um cloaking normal, você vai pagar em média de R$200 a R$500 por mês. R$200 a R$500 por mês pra você ter um cloaking desse aqui, tá? Pra você usar uma ferramenta de redirecionamento pra você evitar bloqueios. Normalmente, essas ferramentas, elas têm uma limitação de quantidade de acessos. Você vai pagar entre R$297 e R$500 aí pra até X acessos a esse link, tá? Na medida que você escalar, que você começar a vender mais, que você tiver mais acesso, você vai ter que aumentar o seu plano, porque eles cobram por cada pessoa que acessa a página do cloaking. Então você vai pagar em média ali R$500, ou se você escalar muito, talvez bem mais do que isso, tá? Vantagens aqui da ferramenta Omnis Link. Ela não tem limite de acessos para o cloaking. Então você vai pagar um valor, que eu já vou falar o valor, ele é muito barato. Você vai pagar um valor e vai ter uma quantidade infinita de acessos. Você também pode criar mais de um link de cloaking. Então se você tem uma agência de marketing, se você atende outras pessoas, você vai poder usar uma única ferramenta. Nas outras, como você tem o limite de acessos, né? Então esse limite de acesso é pra todos os clientes, não individualmente. Então você, pra um, se você tiver 10 clientes, aquele limite de acessos ali à página, ele vai ser distribuído em todos os seus clientes. Então nesse caso não. Você não tem limite de acesso e você pode criar aqui uma infinidade de links de cloaking pra você não tomar mais bloqueio dentro do Facebook, tá? E o melhor de tudo, a cereja do bolo. Essa ferramenta poderosa, desculpa, a cereja ainda não é essa. Essa ferramenta poderosa tem diversas outras ferramentas de marketing, inteligência artificial e várias outras que eu vou gravar outros vídeos aqui sobre essa ferramenta que eu descobri recentemente. Pra mim, não existe outra ferramenta de marketing melhor do que essa aqui, porque ela tem diversas outras funções, como o Biolink, Vcard, dá pra fazer sites dentro dela, gerador de QR Code com QR Codes que dá pra editar, né? Que você dá pra editar o link. Quem trabalha com isso sabe que se você mudar o link, você tem que mudar o QR Code. Então aqui tem como você mudar isso, tá? De você ter um QR Code infinito e poder alterar ele sempre. Tem ferramenta de inteligência artificial, tem diversas outras coisas. O melhor de tudo, a cereja do bolo, essa ferramenta custa 5 dólares. Gente, 5 dólares. 25 reais pra você usar o cloaking ilimitado. Eu vou falar de novo. Cloaking ilimitado. Você não tem limite de acesso. Você pode criar diversos cloaks, né? Deixa eu até olhar se tem alguma limitação aqui. Deixa eu ver se tem, ó. Com o plano de 5 dólares, com o plano de 5 dólares, você vai poder criar... Não, aqui não tá aparecendo pra mim, porque eu tenho o plano mais caro. Então, eu tenho uma outra ferramenta aqui, né? Tipo assim, dentro dessa ferramenta eu tenho um outro plano. Mas você vai poder criar muitos, muitos biolinks, muitos links de curtados com cloaking dentro dessa ferramenta por apenas 5 dólares. Por apenas 5 dólares, você vai ter acesso a uma ferramenta poderosíssima, poderosíssima que vai ajudar você a não tomar mais bloqueio em RIF, em iGame, o que for aí pra você. Beleza? Então, vou deixar o link dessa ferramenta aqui na descrição desse vídeo, assim como o link dos nossos cursos aí, do Viver de Rifas, tá? Pra você que quer ganhar dinheiro com RIFAS. Então, o menor caminho, o caminho mais curto, né? O caminho mais encurtado aqui, já que a gente falou de links encurtados, é o Viver de Rifas, que é um curso completo pra você, do passo a passo, pra você começar a ganhar dinheiro com RIFAS, tá? E lembrando, se inscreva também no meu canal, dá um like nesse vídeo se você gostou dessa ferramenta, se você tá precisando usar um cloaking, então dá um like nesse vídeo, se inscreva no meu canal, ativa notificações pra você receber mais e mais vídeos aqui do meu canal falando sobre outras ferramentas de marketing, falando sobre RIFAS, tráfego pago e muito mais. Além disso, a gente tem as lives aqui no meu canal, tá bom? Então é isso, links na descrição, link da ferramenta, link dos cursos e se inscreva no meu canal e é isso. Vou ficando por aqui, um grande abraço e a gente se vê logo mais no próximo vídeo e bora vender. Até mais!